Permissão de saída temporária. Arma, joias. Já deu pra imaginar o que aconteceu na região central de Governador Veladares, né? Um detento em gozo da saída temporária, ele foi preso depois de um assalto. A Alessandra Garcia tá chegando pra contar detalhes como é que foi esse crime, né, Alessandra? Pois é, Niko. Um crime que aconteceu no meio do dia, por volta de uma hora da tarde, horário daquele solão quente. Esse homem, esse suspeito, ele chegou armado a essa loja e foi ali na Israel Pinheiro, né? Num trecho de muita movimentação ali no bairro de Lourdes. De acordo com o boletim de ocorrências, esse criminoso chegou e de posse a uma arma de fogo anunciou o assalto. Ele entrou nessa loja, havia duas mulheres e nesse comércio, essas mulheres contaram, né, para a polícia que esse homem, inclusive, ele engatilhou a arma ali para aumentar o pânico delas, para aumentar a pressão sobre elas porque ele achou que elas estariam demorando muito para poder entregar os pertences. Esse homem fugiu com os objetos de ouro dessas vítimas, mas foi capturado pelos militares. Tratava-se de um detento de 32 anos, beneficiado pela saída temporária. O sargento Ricardo Costa, da Polícia Militar, vai dar mais detalhes para a gente. Veja só, Nico. De imediato chegamos e lançamos as características na rede rádio. Iniciamos aí o rastreamento pelo local indicado, né, pelas vítimas, por onde teria fugido aí o autor. Populares nos auxiliaram aí, indicando a direção que teria aí o autor, inclusive informando que teria trocado a camisa no caminho. As informações foram passadas na rede rádio e logo em seguida, a viatura que fazia parte do circo aí, conseguiu abordar o autor aí de posse de arma de fogo e com os materiais do roubo aí no bolso da Bermuda. De jeito, com diversas passagens aí por roubo, né, por furto também e outras que eu não me recordo agora, cumprindo pena na penitenciária, gozando aí de saída temporária e o retorno previsto para hoje. É um esforço, né, de todas as equipes do turno aí, uma ocorrência complicada, mas tivemos, graças a Deus, tivemos êxito aí na localização desse autor e é uma resposta positiva, né, à sociedade da Ladarense. Então é isso, Nico. Acabamos de ouvir o sargento Ricardo Costa, da Polícia Militar, e esse homem, né, esse suspeito que deveria ter voltado para o sistema prisional para dar sequência ao cumprimento da pena, agora retorna com mais crimes para responder. Já está lá à disposição da justiça, Nico. É com você. É, e a lei de execução penal, né, chamada de LEP, ela existe para dar esse benefício, né, aos reclusos, né, na medida que o comportamento vai evoluindo, o cumprimento da pena, tem essa saída temporária, tem os benefícios, né, e subentende-se que a pessoa está sendo reintegrada na sociedade, mas se voltou a delinquir, não tem como, né, aí volta para o sistema e perde todo o benefício. Da mesma forma que tem a progressão de regime, tem a regressão também do regime, né. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.